Vamos chamar o Wesley Lemos? Rapaz, o que tá trabalhando esse Wesley não tá escrito, hein? O menino trabalha demais. Tamo junto, viu Wesley? Ele tá lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, porque estamos próximos do feriado e tem também uma quermesse solidária que vai rolar por aí. Me conta, Wesley! Dá um convite bem legal, né, Parra? Nós fizemos questão, então, de vir aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, já que, então, vai rolar a quermesse social, que começa amanhã e também vai ter no domingo. Amanhã, após a missa, depois das 18h30 e no domingo, após as 4h da tarde. Já está sendo montada aqui a estrutura, conforme vocês estão vendo, então, nas imagens do Leandro Piva. E o detalhe, então, Parra, que aqui vai ter muita comida legal, viu? Vale a pena, então, batata, suco, sanduíche de pernil, cachorro-quente, refrigerante, pastel, espetinho, coxinha, empanada, enfim, bolo de pote, tudo que tem em uma quermesse tradicional, né? O lanche de pernil realmente é muito gostoso, nós sabemos, e a quermesse, então, começa amanhã. O detalhe, Parra, que já faz parte, então, das comemorações do dia 12 de outubro, né? A expectativa é muito grande aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida para as festas, então, do dia 12 de outubro, quando é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, então, né, Parra, padroeira do Brasil. O detalhe, então, é que amanhã vai ter a quermesse social aqui, amanhã, sábado, domingo, e também no outro fim de semana. Aí, no dia 12, vai ter toda a festança, a quermesse, que já é uma tradição aqui, Parra, há muito tempo, desde 1940. Olha só, faz muito tempo, então, que os moradores aqui são acostumados com essa quermesse. Fica o convite para quem está acompanhando o BG amanhã, aqui na Vila Nova, Parra. Legalíssimo, né? Obrigado ao Wesley Lemos e ao Eliandro Piva, nosso repórter cinematográfico. Os meninos estão trabalhando demais para te manter bem informado, como sempre, viu?